O Cabelo de Menina é um estúdio de Mega Hair que atende os profissionais da área da beleza e todos que desejam mudar o visual. São cabelos de vários tamanhos, cores e texturas. Fábia, o que o Cabelo de Menina Estúdio de Mega Hair oferece? Aqui no nosso estúdio, o Cabelo de Menina, a gente trabalha com linhas de cabelos diferenciadas, com texturas mais finas, que a gente fala que a nossa linha é surreal. São cabelos raros de serem encontrados. Além disso, a gente também faz a confecção do seu Mega Hair. Tanto de adesivos, telas, confeccionamos perucas. A gente faz a aplicação desse serviço aqui. Então é um estúdio bem completo. Um outro fator aqui que a gente trabalha muito é a terapia capilar. Eu sou terapeuta capilar, já atuo no ramo há três anos. A gente também trata calvícies, patologias do couro cabeludo. É um estúdio que você vai se sentir segura para fazer o seu Mega Hair. Ter um cabelo de capa de revista é fácil. Aqui no Cabelo de Menina, Mega Hair Estúdio. Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá!